Oi, meu nome é Pablo, eu tô aqui pra falar da mulher mais importante na minha vida hoje, que é a minha namorada Samanta. Eu reconheço, Sá, que você pra mim é tudo hoje. Eu tenho muitas coisas que eu consigo fazer com você, coisa que eu não conseguiria com ninguém. Amo você, muitas graças por todo. Te amo.